Um homem disse ao outro homem, tenho fome. O outro respondeu, eu tenho pão. O outro argumentou, mas não nos conhecemos, somos estranhos. O outro concluiu, já não seremos depois. É mais ou menos isso que acontece no Evangelho de hoje, quando os discípulos de Emmaus reconhecem Jesus. Foi à mesa, no gesto de repartir o pão, que o rosto de Cristo se manifestou aos dois viajantes. É tão significativo saber que a mesa posta sempre foi um lugar privilegiado de encontro entre Jesus e as pessoas. Nas bodas de Caná, realizando seu primeiro milagre, Jesus estava à mesa, numa festa com seus amigos. Momentos antes da paixão, quando a dor e o medo do que estava por vir tomou conta do coração dele, ele quis jantar com as pessoas que o amavam. Hoje, vivendo o desdobramento daquela última ceia, compreendemos a Eucaristia como um lugar privilegiado de encontro com Deus. Mas não podemos encarcerar a missa naquela uma hora que precisamos para realizar o rito. A vida cristã consiste em estar constantemente à mesa, eucaristicamente congregados, unidos, alimentando-nos do Cristo que está em nosso irmão, mas também oferecendo a Ele, o Cristo que está em nós.